Olá de Paraná, eu estou a caminho, estou próximo a chegar na minha querida cidade e eu tive a notícia agora que o prefeito afastado, a justiça, terminou a volta dela e a gente vai aguardar a notificação no gabinete, com certeza o gabinete vai ser notificado e assim que for notificado, tranquilamente, sem nenhum problema, estou muito tranquilo com a missão cumprida, tive uma semana muito produtiva em Brasília onde ele conseguiu vários recursos para a cidade, inclusive a linha Itapirema que a gente foi uma luta e conseguiu um recurso, já estava pronto para dar ordem de serviço segunda-feira, mas agora fica com o outro prefeito dar ordem, não tem problema e tudo que eu pude fazer nos seis meses, nós fizemos dentro dos seis meses nós fizemos vários trabalhos, a UBS que estava há mais de dois anos fechada a gente abriu para funcionar, o Green Park, que é uma UBS, um prédio que estava abandonado três anos, nós já reformamos, já está pronto para abrir e entregar para a sociedade estamos reformando a UBS de Nova Londrina e também damos ordem de serviço ao Banco de Leito a clínica médica do hospital, que a gente tem ordem de serviço sendo feito e a maternidade, que a gente está reformando todas as linhas rurais concluídas, patrulhamento então a gente tem trabalhado muito, estamos recapiando Aracaju, já está pronto para ser recapiado Aracaju, Avenida Brasil, Maringá, Curitiba fizemos asfalto no bairro Boa Esperança, várias ruas, no bairro Riachuelo, no bairro São Pedro então assim, trabalhamos muito nos seis meses, estamos tranquilos, o coração em paz e dizendo, agradecendo todos os servidores públicos, todos os companheiros, assessoria que trabalhou ao nosso lado durante seis meses, com muito trabalho muito obrigado a todos os servidores que têm assim, dedicado durante seis meses com a gente foi muito bom, e também agradecendo os nossos deputados estaduais deputado Afonso, deputado Laércio, deputado Nimbarroso, a deputada Cláudia Jesus nossos deputados federal, deputada Silva Cristino, senador Marco Rogério, senador Bagato e assim, todos os parlamentares, o governo do estado que abriu a porta para a Giparaná e a gente foi muito bem recebido em seis meses a palavra é gratidão, gratidão a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado durante seis meses de ministrar a cidade de Giparaná pegando a cidade numa situação crítica, muito complicada, financeiramente complicada, com a previsão de um déficit de 50 milhões até o final do ano agora, conseguimos zerar esse déficit e agora dia 20, tudo certinho já, dinheiro na conta para pagar décimo terceiro e salário do servidor dia 20 agora então assim, todas as contas do município, a gente pagou as contas empresa que estava atrasada, nós pagamos médico, pagamos, médico que estava há mais de três meses atrasado as contas, salário, nós pagamos então assim, fizemos tudo para atender o nosso município e eu quero aqui agradecer a população de Paranaense, aquele que nos entendeu o nosso tempo de administração, os empresários você dona de casa, o nosso tem chegado, tem nos abraçado a minha palavra é gratidão a vocês e eu continuo trabalhando em favor da minha cidade não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhuma vaidade pelo cargo meu negócio é assim, veio a responsabilidade vamos trabalhar, fé em Deus e vamos nos dedicar, o que eu fiz? quem fez? levantado cedo, durante o dia e até a noite trabalhando para tentar dar o melhor ao nosso município a minha palavra é gratidão Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família 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 Deus abençoe a sua família